Se o Antejo Florisse Se o Antejo mudasse e fosse hoje bem diferente Não havia quem cantasse no meio de outra gente Quando o Antejo passa, passa a alma muita gente Passa a força de uma raça e a raça do presente Quando o Antejo passa, lembra o trigo maduro Reza do vento que passa na batalha do futuro Se o Antejo vivesse das voltas das raparigas Não havia quem perdesse os versos dessas cantigas Se o Antejo marchasse ao comparto das gargantas Não havia quem deixasse de cantar até às tantas Quando o Antejo passa, passa a alma muita gente Passa a força de uma raça e a raça do presente Quando o Antejo passa, lembra o trigo maduro Reza do vento que passa na batalha do futuro Se o Antejo florisse como um jardim vulgar Não havia quem perdesse dali para outro lugar Se o Antejo mudasse e fosse hoje bem diferente Não havia quem perdesse dali para o trigo maduro Quando o Antejo passa, passa a alma muita gente Mas a força de uma raça e a raça do presente Quando o Antejo passa, lembra o trigo maduro Reza do vento que passa na batalha do futuro Quando o Antejo passa, lembra o trigo maduro Quando o Antejo passa, lembra o trigo maduro Reza do vento que passa na batalha do futuro Reza do vento que passa na batalha do futuro Reza do vento que passa na batalha do futuro Reza do vento que passa na batalha do futuro Reza do vento que passa na batalha do futuro